Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Me soltaram! Me soltaram! Me soltaram! Já vi coisa pior! Cuidado! Esse veículo vai explodir! Ponte inimigo na área! Outra 1, atenção! O helicóptero de ataque inimigo está chegando aí! Ponte inimigo na área! 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 Gino 4 no ponto de extração. É melhor chegar aqui rápido. Gino 4 aqui. Estão saindo da A.O. Estão saindo da A.O. Estão saindo da A.O.